A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Redação dada pela Lei nº 14.112, 2020.